bom dia meus amores olha só meu café da manhã dois ovos está com orégano tá bom sem sal sem óleo sem nada tá gente feito na frigideira aderente e um copo de leite desnatado tá meninas isso aqui eu comprei hoje pra mim iniciar um processo de massagem linfática na minha barriga né que eu pesquisei muito sobre é ele é um desentupidor de pia e depois eu vou mostrar pra vocês como é que faz e vou colocar esse vídeo todo no meu canal tá bom vou testar pra ver se funciona mesmo tá certo beijo pra vocês se inscreve no canal curta e compartilhe bom meninas o almoço de hoje vai ser dois ovos tá um pedaço de bife tá esse bife é bem 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 sequinho tá gente e uma colherzinha de meia colherzinha de requeijão tá gente passar por cima aí do nosso ovo da nossa carne tá bom esse vai ser o almoço aqui em Manaus é 4 horas da tarde é o horário que eu tô almoçando hoje gente beijo pra vocês fiquem com Deus meus amores boa noite meus amores bom vim finalizar aqui o meu dia a dieta né gente tomando um copo de leite desnatado tá meu leitinho aqui vou jantar um copo de leite tá e a minha merenda gente foi esse mimo aqui que eu tô adorando tá pacotinho de amendoim tá gente essa foi minha merenda da tarde porque eu comprei bem os cinco pacotes né pra merenda da tarde pra ficar merendão sempre eu merendei um pacotinho desse aqui de amendoim não deu pra confirmar porque eu tava ocupada também e a minha janta vai ser esse copo de leite desnatado beijo pra vocês que Deus abençoe todos vocês ilumine a vida de vocês por Deus se inscreve no canal gente tenha uma boa noite que Deus abençoe todos vocês e feliz ano novo meus amores foco aí tamo junto tá não desista não deixe aquelas pessoas invejosas derrubar você não deixe aquelas pessoas invejosas ali destruir tá porque a inveja gente é muito triste é muito triste as pessoas que tem inveja dos outros eu tenho muita pena dessas pessoas que tem inveja e essas pessoas que desejo bem pro próximo gente pode ter certeza que só vai subir só vai crescer só vai ser abençoada por Deus sempre beijo pra vocês fiquem com Deus